beleza galera aqui é o maurinho do canal numsmagic preservação ambiental vamos pra mais um vídeo onde eu vou compartilhar com os amigos apreciação de novas moedas que eu adquiri para minha coleção são moedas internacionais moedas do chile da colômbia uma da guatemala e uma da ilha caimã um vídeo simples e só a nível de apreciação mesmo já que moeda internacional não é meu forte não mas vamos lá ver as peças aí é uma moeda de 10 pesos do chile do ano de 2003 aqui temos uma veste da moeda que apresenta a efígio do libertador bel rings escrito república do chile à direita e à esquerda o a sigla do gravador uma moeda de circulação normal sua composição é níquel latão seu material bordou serrilhado o peso delas são 3,5 gramas e o seu diâmetro são 21 milímetros agora aqui pessoal temos a moeda de um peso em 1979 país chile o peso chileno é uma padrão monetário que vigora no chile né desde 1975 até 2019 é um tipo de moeda de circulação normal sua composição é bronze e alumínio seu bordou serrilhado seu piso são 4,9 gramas seu diâmetro são 24 milímetros o seu anverso tem a mesma imagem da de 10 pesos que foi apresentada anteriormente e essa moeda no ano de 1979 foram cunhadas 63 milhões agora aqui temos a moeda de 5 centésimos no ano de 1970 o país é o chile é uma moeda do padrão monetário escudo chileno que vigorou do período de 1960 em 1975 a moeda de circulação normal sua composição é bronze e alumínio seu bordo serrilhado seu peso são 4,12 gramas seu diâmetro são 23.3 milímetros olha aqui em seu anverso tem a inscrição república do chile de chile e uma ave aqui né eu acho que é um condor uma moeda muito bonita nesse ano de 1970 foram cunhadas 30 milhões e 680 mil unidades dessa moeda agora aqui temos a moeda de 10 centésimos do ano de 1969 moeda também do padrão monetário escudo chileno uma de circulação normal sua composição são bronze e alumínio seu bordô é liso seu peso são 8,1 gramas seu diâmetro são 27.17 milímetros é um pouco maior do que a nossa moeda de um real então aqui em seu reverso observamos a inscrição né 10 centésimos centésimos desculpa aí 10 centésimos seu ano de cunhagem aqui em seu reverso vemos a inscrição república do chile e o condor no ano de 1969 foram cunhadas 15 milhões e 600 mil unidades dessa peça agora aqui tem uma moeda de 10 pesos chileno do ano de 1978 uma moeda de circulação normal sua composição cubra o níquel seu bordo serrilhado seu peso são 8,9 gramas seu diâmetro são 28,4 milímetros aqui em seu reverso observamos a inscrição 10 pesos o ano de cunhagem 1978 agora que observamos seu anverso né a moeda muito linda observamos a inscrição libertar república de chile o ano é 1973 essa imagem representando a liberdade né chile agora aqui pessoal temos a moeda de um peso do ano 1954 a moeda do padrão monetário peso chileno que vigorou do período de 1889 a 1968 foi uma moeda de circulação normal sua composição é alumínio alumínio seu bordo é liso seu peso são 2 gramas seu diâmetro são 25 milímetros então pessoal aí no reverso da moeda no anverso da moeda apresenta a efigie de bernardo rings república do chile a legenda república do chile e aqui essa moeda no ano de 1954 foram cunhadas 43 milhões 550 mil unidades agora aqui pessoal temos a moeda de 10 pesos no ano de 1957 a moeda do padrão monetário peso chileno que foi produzida no período de 1899 a 1968 uma moeda de circulação normal seu material de cunhagem é alumínio seu bordo é liso seu peso são 26,96 gramas seu diâmetro são 29 milímetros aqui nós observamos né seu valor facial 10 pesos a legenda um condo ano 1957 bateada por dois ramos imagino eu que seja de trigo aqui temos o reverso da moeda com a legenda república do chile o condo essa moeda aqui no ano de 1957 foram cunhadas 28 milhões e 800 mil unidades dela agora aqui temos a moeda de 100 pesos do ano de 1993 foi uma moeda de circulação normal sua composição é bronze e alumínio seu bordo é legendado seu peso são 9 gramas e seu diâmetro são 26,8 milímetros aqui temos o reverso da peça né a inscrição república de chile um brasão né com um condor à direita e um antílope ou um cervo à esquerda aqui moeda muito linda informação de quantidade cunhada nesse ano eu não a tenho pessoal aqui vemos mais uma moeda moeda de meio centésimo do ano de 1962 do padrão monetário escute chileno com uma circulação normal sua composição é alumínio seu bordo é serrilhado seu peso são 2 gramas e seu diâmetro são 25 milímetros aqui temos o reverso da moeda né o condor com a legenda república de chile no ano de 1962 foram cunhadas 3 milhões e 750 mil unidades dessa moeda agora aqui temos a moeda de 2 pesos colombianos com centavos padrão monetário que vigorou do período de 1911 a 1989 a moeda de circulação normal sua composição é bronze seu bordo é legendado seu peso são 7,8 gramas seu diâmetro são 23,8 milímetros seu diâmetro são 23,8 milímetros essa moeda foi produzida do período de 1977 a 1988 agora aqui em seu anverso vemos a legenda república de colômbia com a efígiene parece de um uma personalidade lá da colômbia que sinceramente não sei quem que é o ano 1977 no ano de 1977 foram cunhadas 76 milhões 661 mil unidades dessa moeda agora aqui temos a moeda de 5 centavos no ano de 1942 essa moeda foi produzida do período de 1942 a 1966 padrão monetário peso colombiano com centavos que vigorou do período de 1911 a 1989 moeda de circulação normal seu material é bronze seu bordô é liso seu peso são 4,12 gramas e seu diâmetro são 21 milímetros moeda uma moeda bonita né a gente vê escrita em algorismo romano agora aqui observamos o seu anverso né uma legenda república de colômbia uma figura que me parece ser um ouro com a escrita libertário o ano de 1942 rodeado por dois ramos ali eu não sei do que que se trata se é café o que que é e nesse ano de 1942 foram cunhadas 800 mil unidades dessa peça aqui temos a moeda de 100 pesos colombianos do ano de 1992 padrão monetário peso colombiano com centavos padrão que vigorou do período de 1989 a 2020 tipo de moeda de circulação normal seu material de cunhagem é latão o bordo serrilhado e legendado seu peso são 5,3 gramas e seu diâmetro são 23 milímetros agora aqui temos a anverso da moeda onde vemos a legenda em república de colômbia o ano de 1992 um brasão com um condor né por cima no ano de 1992 foram cunhadas 50 milhões de unidades dessa peça agora aqui temos a moeda de 10 pesos colombiano moeda que foi produzida do período de 1981 em 1989 padrão monetário peso colombiano com centavos que foi do período de 1911 em 1989 uma moeda de circulação normal seu material de cunhagem é cobre zinco e níquel seu bordo é liso seu peso são 10 gramas e seu diâmetro são 28,1 milímetros então aqui no seu reverso observamos a seu valor facial né 10 pesos e as ilhas de São Andréas e Providência e agora aqui em seu anverso observamos um um figura né de um cavalo que parece uma pessoa jogando uma rede alguma coisa assim o ano né 1981 e a legenda República de Colômbia Córdoba no ano de 1981 foram cunhadas 104 milhões 554 mil unidades dessa moeda moeda muito bonita agora aqui temos a moeda de 10 centavos do ano de 1959 peso colombiano por centavos né uma moeda de circulação normal seu material de cunhagem é cobre o níquel seu bordoso é rilhado seu peso são 2,2 gramas seu diâmetro são 18 milímetros então aqui no seu reverso observamos a inscrição Calarca 10 centavos e a fiche de um índio moeda muito bonita aqui no seu anverso observamos a inscrição República de Colômbia o ano de 1959 um brasão o ano de 1959 foram cunhadas 36 milhões 653 mil unidades dessa peça agora aqui temos uma moeda de 10 cêntimos das Ilhas Caimã do ano de 1990 uma moeda que foi produzida do período de 1987 a 1990 foi uma moeda de circulação normal sua composição é cubro-níquel seu bordo é serrilhado seu peso são 3,9 gramas seu diâmetro são 21 milímetros então aqui no seu reverso observamos o valor 10 de 10 cêntimos e a imagem de uma tartaruga mergulhada aqui na água moeda muito bacana muito linda agora aqui temos uma o anverso da moeda a inscrição Ilhas Caimã Elizabeth II que é a soberana da o reinado né da soberana rainha Elizabeth II observando o busto da rainha aí e eu não tenho informação de quantos peças foram cunhadas nesse ano agora aqui temos uma moeda de 5 centavos do país Guatemala moeda que foi produzida do período de 1978 a 2008 moeda de circulação normal seu material de cunhagem é o cubro-níquel seu bordo é serrilhado seu peso são 1,6 gramas e seu diâmetro são 16 milímetros uma peça bem pequenininha aqui observamos né o valor facial 5 centavos a figura de uma árvore e a legenda né livre, cresca, fecunda imagino que seja livre, cresça e fecunde né moeda muito linda agora aqui temos o anverso da moeda né viemos a inscrição república de Guatemala e parece um pergaminho num pedestal ladeado por duas por dois ramos e sua data de cunhagem é 1980 no ano de 1980 foram cunhadas 8 milhões de unidades dessa peça quero agradecer a todos que acompanham o canal aí deixar aquele abraço fiquem todos com Deus aí até um próximo vídeo valeu tchau 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 tchau